É isso aí minha galera, a gente está usando aqui uma das maiores enchentes aqui de 2023 Rio Castoré lotado de água, muita água, muita água mesmo, plantaçãozinha de milho aqui foi-se embora Rio tá de ponta a ponta, vários curiosos ali, muita água e pelo que estão prevendo aí, tem mais água aí Tem outro rio aí, tem outro rio que está chegando para juntar com esse aqui, está vindo lá de cima Olha aí o resultado aí, muita chuva ontem à noite, muita chuva, chuva começou meia-noite e veio para lá agora de manhã, às seis da manhã O resultado é esse aqui, arregou várias pontezinhas pequenas aqui para baixo, a gente vai registrar tudo aqui, postar aqui no canal, beleza? O resultado é esse aqui, a gente vai registrar tudo aqui, postar aqui no canal, beleza? O resultado é esse aqui, a gente vai registrar tudo aqui, postar aqui no canal, beleza?